Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar de jogos que não tem paciência com o jogador. Se você erra, falha muitas vezes ou faz algo específico, o jogo desconta uma pequena fúria em cima de você. Então vamos falar disso aqui, porque são momentos extremamente interessantes. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Fala meus queridos, eu sou o Hades, estamos aqui de volta com o Hype Games, com o programa Hypados e temos diversos descontos para vocês. O Natal acabou, mas ainda está tendo promoções lá no Hype Games e agora promoções ali inclusive de jogos da Steam, como o God of War, Homem-Aranha e uma seleção de games para você. Você comprando esses jogos lá, vai ser enviado uma chave para você dentro do site, onde você vai ativar na sua Steam e jogar normalmente. Você pode usar diversos tipos de pagamento, como cartão, boleto, pixie, etc. E também sempre lá embaixo da página tem um botão de dúvidas, caso você tenha alguma dúvida. Então acesse o Hype Games, é o primeiro link aí embaixo. Vamos começar aqui com o esquilo que a gente tem no God of War Ragnarok. Nós conhecemos um esquilinho que se chama Ratatotsky e nós podemos sempre chamar o Ratatotsky para falar com ele. E tem uma série de quests ao redor desse personagem aí que você faz, coletando ali os servos, por exemplo, para a árvore. Enfim, e aí você pode chamar ele usando o sino. Porém, você pode ficar tocando o sino infinitamente, mesmo ele já estando ali no local. E vai chegar um determinado momento em que ele simplesmente vai perder a total paciência com você. E vai ficar com muita raiva, olha aí. Ah, entendi. O senhor está tentando me fazer surtar de propósito, não é? Mas eu não sou tão influenciável assim, meu caro. Para com esse sino, idiota! Minha nossa, me perdoe. Eu não sei o que deu em mim. Pois é, o cara leva para o coração mesmo. Ele fica muito tiltado. Outro jogo recém-lançado aí este ano é o High on Life. E ele é o responsável ali por diversas cenas e diálogos extremamente bem-humorados e bem zoeiros. E isso aí aconteceu pessoalmente comigo. Existe um momento no jogo que a primeira arma que você pega, que é a arma que inclusive é a dublagem do Morin. Ela pede para você lançar o golpe especial dela no momento do jogo. O que se chama Globeshot. É uma espécie de ultimate. Você precisa atirar isso. Só que eu não sei se eu perdi em algum momento ou fui falar com alguém e eu não vi. Mas você tem que atirar ali numa parte que não está muito... Você não consegue ver muito bem onde está essa parte. E eu fiquei atirando em vários cantos ali tentando descobrir. Até que a arma meio que perdeu a paciência comigo e falou que é só mirar. Você não sabe mirar e tal. Mas depois ele falou, não vou perder a paciência. Eu vou ficar calmo, senão vou me estressar aqui. Pois é, é maravilhoso. Come on, você conseguiu isso. Just keep it steady and aim. Meu Globeshot é minha signature coisa. Oh, crap. Try again. Come on, do you need any help aiming? Alright, uh... You're having... You're having some trouble. That's fine. Listen, just keep trying until you get it. You know, I'm gonna be patient because it's my cool Globeshot. Acho que não é muita novidade pra ninguém que é possível você jogar com três personagens no GTA V. O Franky, o Michael e o Trevor. Mas, né, tem momentos que quando você está controlando um personagem, você encontra esses outros personagens. E você pode meio que dar uma de doido da vida e ficar seguindo eles. E eles vão ficar bem chateados com isso. E vão ficar te xingando e reclamando. Até que vai chegar um determinado momento que eles vão simplesmente perder a paciência. E vai acontecer isso. Acontece isso com cada um dos personagens. Isso é maravilhoso. Cada personagem tem sua fala e seu momento em que ele perde a total paciência com o jogador. Leave me alone! No Animal Crossing, que é um jogo onde você gerencia uma espécie de vila, personagens, a sua casa, enfim. Você pode sair do jogo sem salvar. E o jogo tem uma espécie de forma de lidar com isso. Que é adicionando um personagem que vai reclamando com você conforme você vai saindo sem salvar. Até que chega um momento que ele explode. O nome desse personagem é Reset. A primeira vez que ele aparece, ele faz um discurso com muito diálogo. Falando e meio que assim. Falando que não está nervoso. Porque você ainda não viu ele nervoso de verdade. E aí ele vai tentando conversar, falando das regras e tal. Ele dá um monólogo chato pra caramba. E fala pra isso não se repetir. Porque você não vai querer que ele fique nervoso. Óbvio que você pode repetir essa ação e ele vai aparecer cada vez mais pistola com o jogador. Na terceira vez, ele vai perguntar se você está tentando ser engraçado. E que isso deixa ele muito raivoso. E ele meio que quebra a quarta parede falando do console. Falando dos botões do controle. Ele começa a falar que sua atitude simplesmente fede. Ele inclusive brinca. Fala, é só um jogo que... Eu vou falar o que é. Isso é patético. Você deveria ter vergonha, como ele diz. E isso acontece oito vezes. Ele tem oito linhas, né? Textos de diálogos diferentes. E são muito grandes. E está sempre reclamando. Xingando o jogador. Muito pistola. Porque simplesmente você saiu do joguinho. Sem salvar. Seu malvado. No Donkey Kong Country Returns. A gente tem o Crank Kong. Que ele está sempre na lojinha ali vendendo. As coisas que você pode comprar. E ele como um senhorzinho. Ele é muito paciente. É para não dizer o contrário, né? Ele fica muito pistola com o jogador. Principalmente quando você está tentando comprar as coisas. Quando você não tem dinheiro. E ele desfere várias coisas saudáveis para você. Primeiro ele fala que... Ai, coitadinho. Está sem dinheiro. Num tom extremamente sarcástico. Depois ele fala... O que foi? Gastou todo o seu dinheiro em jogos de videogame? E ele fica sempre te alertando. Sabe onde você consegue achar mais dinheiro? Em qualquer lugar. Vai jogar o jogo, meu amigo. E ele zumba diversas vezes. E você... Ai, você não tem moedas, né? Você não tem dinheiro. Gostaria de falar que estou surpreso. E não precisa falar que em diversas vezes. Até quando você compra algumas coisas. Ele não te trata de uma forma muito alegre. Porque ele não é uma pessoa muito simpática. Podemos dizer assim. Mas é cômico a forma como ele te trata. Principalmente quando você não tem dinheiro para gastar na loja dele. Ai, ai, ele perde a paciência total com você, meu amigo. Meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça já de contribuir com aquele like. Se inscreve aí no canal. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande beijo. Grande abraço. Um beijo no popô. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.